Fala, minha galera SOS História, professor Pedro Ricciopo com mais um vídeo aqui no YouTube pra vocês. E hoje, se você quiser assistir essa parte 2 de Revolução Cubana e acabar com as suas dúvidas sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu te garanto que vai valer a pena. Mas antes, produção, já chama na vinheta, produção. Eu queria, primeiramente, agradecer a todos vocês que estão fazendo parte do crescimento aqui do nosso canal do YouTube. Chegamos à marca dos mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que estão fazendo parte desse crescimento. Não deixa de se inscrever, se você ainda não se inscreveu. Ativa o sininho pra saber quando os vídeos novos estão chegando. Curte esse vídeo e vê esses vídeos também pros seus amigos, pra ajudar aí nos seus estudos. Beleza, galera? Então, se você também não me segue nas redes sociais, segue lá no Instagram, no TikTok. Lembrando que nós também temos um canal no Telegram. E a descrição, no caso, o link do canal está aqui na descrição do vídeo. Vai lá, entra, porque tem material pra caramba lá, gratuito, pra te ajudar na sua aprovação. Beleza? Se você quiser tirar print desse quadro aqui, esse quadro bonitinho, no capricho que eu fiz pra você, dessa parte 2 de Revolução Cubana, eu vou deixar você tirar o print, mas eu vou me abaixar aqui rapidinho pra você tirar o print bonitinho e a gente começar essa aula maravilhosa. Mas antes, né, você já sabe. Produção, produção, produção. Galera, falando sobre Revolução Cubana, continuando a falar sobre Revolução Cubana, à medida em que Fidel Castro chega ao poder, a gente tem ali, a partir de 1959, uma série de mudanças e transformações em Cuba. Por exemplo, são criados os tribunais revolucionários. Com qual objetivo esses tribunais revolucionários são criados? Pra julgar todos os aliados ali de Fugêncio Batista, principalmente os militares que seriam julgados e muitos fuzilados aí, com forma de punição a esses aliados de Fugêncio Batista. Mais uma vez, como eu falei pra muitos, esse é um tema polêmico, mas se você analisar de forma coesa, de forma bem tranquila, de forma madura, você vai ver que de polêmico ele não tem nada. É bem fácil de compreender. Então, os tribunais revolucionários são criados à medida em que Fidel Castro chega ao poder pra julgar ali os aliados de Batista e muitos eram fuzilados. Outra coisa também que Fidel Castro vai fazer é começar a estabelecer uma política que busque atender às necessidades da população. E aí, o que ele faz pra isso? Ele vai reduzir, por exemplo, o preço dos aluguéis e também o preço dos remédios. Ele vai controlar as tarifas de telefone e as tarifas de energia. Então, essas duas medidas aqui estabelecidas vão ser pra atender diretamente a população naquele momento. Outra coisa também, vão ocorrer fortes investimentos na área de educação, gente. E uma outra coisa, a reforma agrária vai ser estabelecida distribuindo a terra para os camponeses. E outra coisa também que nós precisamos falar é que vai ser estabelecido um salário mínimo para os portadores de cana, o que era muito comum em Cuba, já que o açúcar era o principal produto. Lembrando que Cuba era um país agroexportador, era um país muito baseado nessa monocultura ali de produção açucareira. Então, os portadores de cana, que eram uma grande parcela da sociedade, vão passar a ter um salário mínimo garantidos pelo Estado a partir de agora. E essa reforma agrária passa a distribuir as terras para os camponeses. Algo que vai ser muito criticado pelos Estados Unidos. E aí a gente já começa a ter um conflito muito grande dos Estados Unidos. Lembrando que antes de Fidel Castro chegar ao poder, basicamente os desejos e os interesses dos Estados Unidos eram muito bem estabelecidos ali no país de Cuba. Fulgencio Batista basicamente governava para favorecer o governo norte-americano. Então, quando Fidel Castro chega, existe um rompimento dessas relações ali comerciais, dessa grande parceria, na verdade, dessa grande aliança de favorecer o território cubano para o interesse dos Estados Unidos. E aí esse rompimento acontece quando Fidel chega. Quando a reforma agrária é estabelecida, os Estados Unidos são os primeiros a criticar. Falaram assim, opa! Como assim? Como assim reforma agrária? Por quê? Porque essa reforma agrária, ela tinha como uma das suas regras que as terras seriam distribuídas somente para cubanos. Ou seja, o acesso à terra fica limitado e restrito para pessoas que estavam em Cuba. Então, os Estados Unidos, que tinham interesse em possuir terras em Cuba, passam a não ter mais a possibilidade de acesso à terra. E aí, o que muita gente confunde é que muita gente acredita e pensa, pelo senso comum mesmo, que Fidel Castro, desde o início, ele era um comunista. E não era. Essa aproximação, ela ocorre, sim. Fidel Castro vai ali se aproximar do marxismo leninista, vai se aproximar da União Soviética, mas, no princípio, Fidel Castro era um nacionalista, um progressista, que não buscava, de maneira alguma, naquele primeiro momento, naquele primeiro momento, o projeto não era um projeto comunista, era um projeto nacionalista. Só que naquele contexto, gente, a gente está num contexto de Guerra Fria. E quando eu falo contexto de Guerra Fria, é basicamente um ringue de boxe. De um lado, eu tenho o Roque Balboa. Produção, coloca a foto aí dos dois. De um lado, Roque Balboa. Do outro lado, o russo ali, o soviético Ivan Van Drago. Gente, não tem como, naquele momento, eu querer buscar uma... ficar isento. Você acabava se aliando a um dos dois lados. Como Cuba estava rompendo relações com os Estados Unidos, porque, até então, Cuba tinha sido uma plataforma dos interesses norte-americanos, consequentemente, ocorre essa aproximação de Cuba com a União Soviética. Cuba vai estabelecer um acordo comercial. No primeiro momento, as relações eram só comerciais, e depois passam a ser também ideológicas. E, obviamente, os Estados Unidos vão responder a isso, sabotando ali as usinas de açúcar, e explodindo uma bomba no porto de Havana, que vai matar mais de 100 homens. Beleza? Então, o tempo todo, os Estados Unidos estão tentando ali boicotar essa tentativa de um novo governo que se aproximasse mais da União Soviética. Lembrando que, na América, a doutrina moral, a doutrina de América para os americanos, ainda tentava ser estabelecida para garantir os interesses norte-americanos aqui na região. E aí, algumas coisas vão... A gente começa a ter uma disputa ali entre Cuba e entre os Estados Unidos. As cotas de importação do açúcar, como eu coloquei aqui, vão ser suprimidas. E aí, em resposta a isso, o que Cuba vai fazer? Fidel Castro vai nacionalizar empresas norte-americanas. E aí ele nacionaliza empresas de combustíveis, telefonia, energia elétrica, empresas bancárias. Então, as empresas norte-americanas que tinham em Cuba agora não teriam mais, em resposta a essa tentativa dos Estados Unidos de suprimir as cotas de importação de açúcar. E aí, em resposta a isso, lembrando que quem está atuando aqui, por exemplo, nessa questão da bomba, é a CIA, que tinha sido criada ali em 1947 naquele contexto de Guerra Fria. Em resposta a isso, os Estados Unidos vão proibir as exportações para Cuba, exceto as exportações de alimento e de remédio. Essas ainda continuariam. Mas, de resto, todas não ocorreriam mais. Então, o que os Estados Unidos estão tentando fazer com Cuba? Os Estados Unidos estavam querendo isolar Cuba em termos comerciais e econômicos, sufocando Cuba de todas as maneiras, buscando estabelecer essa retomada dos latos comerciais e econômicos entre os Estados Unidos e Cuba. Beleza? Então, eu falei para você que os Estados Unidos proíbem ali as exportações para Cuba, exceto de remédios e de alimentos, e os Estados Unidos vão estabelecer um plano ali na CIA, com a CIA, de tentar derrubar o governo cubano de Fidel Castro. E aí, o que seria isso? Eles começam a treinar vários homens, cerca de 1.500 homens, para que esses homens, após treinados, eles desembarcassem na Baía dos Porcos, e ali na Baía dos Porcos, eles tentariam dar um golpe, estabelecendo um novo governo e pedindo ajuda dos Estados Unidos. Beleza? Eles entrariam na Baía dos Porcos, estabeleceriam um novo governo e pediriam ajuda dos Estados Unidos. Isso tudo bolado entre os Estados Unidos e esses homens que estavam sendo treinados para isso. Só que o que os Estados Unidos achou é que esses caras teriam parte, teriam apoio da população. Já que, por muitos, a elite ali cubana vai migrar para os Estados Unidos, a elite cubana vai começar a sair de Cuba. Então, eles achavam que eles teriam apoio da população. Só que quando esses caras desembarcam ali, Cuba já sabia, já estava ligado nos movimentos da CIA, esses caras não recebem apoio da população e são respondidos ali com ataques pesados por parte de Cuba, que vai levar aí a prisão de 1.200 homens e vários homens sendo mortos. Beleza? E tudo isso vai levando aí cada vez mais uma aproximação de Cuba com a União Soviética até a fase ali do estopim, que é a colocada de mísseis em Cuba, que vai desencadear o período mais tenso, talvez, da Guerra Fria, conhecido como Guerra dos Mísseis. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Beleza, galera? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, beleza? Para ajudar a gente aí nesse crescimento. Segue a gente nas nossas redes sociais e vem com a gente, vem ser feliz. Galera, para terminar a produção, solta aquela musiquinha, solta aquela musiquinha. Pois, vem, chiquei. Quero ficar bem à vontade e na verdade eu sou assim. Descobridor do Sete Maris. Muito obrigado! Obrigado! Tamo junto, obrigado! Até a próxima!